Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo SOS na construção. No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês qual é a maneira correta de assentar o revestimento tanto no seu banheiro como na cozinha, em pé ou deitado. Qual vocês acham que é o melhor aí? Qual vocês acham que é o mais correto? Então eu quero mostrar para vocês no vídeo de hoje o modo certo de estar se aplicando esse revestimento. Vem comigo, você vai aprender. Então pessoal, voltando aí, quero mostrar para vocês. Aqui nós vamos colocar ele em pé. A gente vai ver que eu vou ficar tudo ele na maneira em pé. Deitado, se eu coloco esse revestimento deitado, está certo ou está errado? Não pessoal, isso aqui vai variar de vários motivos. Um deles, o primeiro, seria o rosto do seu cliente. Ou o seu gosto, se caso é a sua obra. Se você quer deixar o revestimento ele em pé, está correto. Quer deixar ele deitado? Está correto também. Isso vai depender primeiramente do cliente ou do seu gosto. Tá bom? O segundo motivo, qual é? O planejamento da sua obra. Aqui nós temos um banheiro. Vai ter um nicho aqui. Então, isso também vai afetar como eu vou aplicar esse revestimento na minha parede. Então, tudo isso vai envolver a maneira correta de estar se aplicando em pé ou deitado. Aqui nós vamos estar aplicando ele em pé, porque o nicho, ele vai vir da metade da parede até o final dele. E vai ficar aqui o nosso nicho. O terceiro motivo, pessoal, qual seria o terceiro motivo? Também a questão da estética da obra. Se você coloca no visual, quando você coloca o seu revestimento, ele em pé, dá a entender que a sua parede, a casa, ela está mais alta. Num olhar humano. E se você botar o revestimento, ele deitado, vai dar a entender que a sua casa é mais larga quando a pessoa olha. Isso aí é um estudo que é comprovado, que já fizeram, que o olhar ajuda nessa separação, no caso do seu ambiente de altura ou de comprimento. Tá bom? Então, esse aí é o nosso vídeo de hoje, mostrando pra vocês como coloca da maneira certa, na verdade, das duas maneiras estão corretas. Nós vamos estar iniciando aqui hoje, essa nossa aplicação desse revestimento tipo 3D. Vamos estar aplicando ele aqui na parede. Vou estar fazendo várias coisas. O revestimento aqui, vou estar mostrando pra vocês como faz também esses cortes das conexões. Vamos estar fazendo aqui em casa um box. Venha comigo, venha aprender mais um passo a passo do canal SOS na construção. Como colocar revestimento tipo 3D na parede. Eu vou estar fazendo esses vídeos aí pra vocês forem estar aprendendo. E quem sabe você fazer na sua casa, ou quem sabe você aprender e começar a ganhar dinheiro sendo um bom profissional de revestimento, um bom profissional na obra de pedido. Tá bom, pessoal? Então eu te convido, se você está se inscrevendo no canal, deixa seu like, deixa um comentário, fala comigo aí da maneira qual você acha melhor, deitado ou em pé. Se você prefere, fala comigo, deixa um algum nome sua. Tamo junto e até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe.